ORA NOME MÃE DE FORA Sei que tudo tá duro, que deve-se uma nota, correção e juro Eu não tenho nome, não tenho tradição, não tenho sobrenome Mas tenho dinheiro, dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro Nego para ser bom, tá vendendo até o rosto, eu vou virar varão Nego para ser bom, tá vendendo até o rosto, eu vou virar varão Nego para ser bom, tá vendendo até o rosto, eu vou virar varão 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 Obrigado.